Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. Aberto oficialmente o 15º Salão do Livro do Piauí, aqui no Espaço Rosa dos Ventos, na Universidade Federal. A gente já percebe que a movimentação aqui está grande. Nessa parte da comercialização dos livros, a gente encontra livros a partir de R$ 5,00 e um grande público presente. Livros para crianças, adultos, todo mundo pode escolher a melhor opção nessa parte da venda de livros. Lembrando que o Salip, neste ano, traz bate-papos literários, danças, músicas, apresentações teatrais e outros produtos em torno da leitura. Os 10 dias vão contemplar também o 20º Seminário Língua Viva e também o palco Marcos Peixoto, além do palco de dança Eli Batista, fóruns temáticos e o 12º Concurso Jovens Escritores. Grandes shows, grandes escritores de todo o país, presentes nesse que com certeza já é um dos maiores eventos literários de todo o Brasil. E você, claro, está convidado para conferir essa grande apresentação até o dia 11 de junho. 10 dias de muita leitura, música, teatro e animação para você que gosta do que é bom com toda certeza. Francisco, eu volto com você. Obrigado. Obrigado.